Hoje, 17 do 10, estamos no quarto parque aquático mais visitado do mundo, que é o Termas do Laranjais e fica localizado aqui em Olímpia, no interior de São Paulo. Nós viemos cobrir, nós fomos convidados pelo parque para conferir a estreia da atração Surf Master, que é a primeira pista de surf meia-lua do mundo. Essa grande novidade do Termas para 2015 é fabricada pela empresa White Walters, que ela é canadense, e em parceria com algumas empresas brasileiras e com o próprio Termas do Laranjais. Para começar, a tecnologia dela é de ponta. Se você observar aqui, ela é toda macia, tá? Isso é utilizado para absorver o impacto durante o surf, caso a pessoa caia, né? Porque não é muito fácil, vamos brincar aqui. E é bom frisar que ela foi construída de duas formas, independente. Primeiro foi a parte da fundação, reserva aquática, motores, que fica aqui embaixo de onde a gente está, e em seguida, essa parte inflável grandona. Hoje vai ter uma cerimônia de inauguração com todas as autoridades aqui da região, o pessoal do parque, o presidente, e um campeão de San Diego, que ele vai demonstrar um pouquinho como funciona a Surf Master. Hoje, a partir das 10 horas da manhã, o público vai poder experimentar a nova atração. Manda a tesoura, manda a tesoura. Vai! Vai! Aplausos 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 Saúl Aplausos 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 Olá galera, esse é o Sam, ele é o campeão de surf lá de São Diego e está aqui experimentando a Surf Master. Sam, como diferente é o experimento de surf nessa atração do que a água ou outras atras que você surfou? Essa atração é super diferente do que outras atras que eu vejo, e no céu. A diferença entre a distribuição do céu e o flowrider é a mesma coisa. Instead of leaning forward, you lean back. E, por isso em particular, since it's 180ºC, você sempre tem que estar no rail, instead of straight. Então, é um pouco mais difícil de manoeuvrar e fazer tricks. Então, é mais duro, e é mais agressivo. Então, sim. Isso é isso. Então, um bom olhar para você e para o surf. Ok? Vamos aqui com o Jorge Noronha, vice-presidente do Termas dos Laranjais, o quarto parque aquático mais visitado do mundo. Estamos aqui na inauguração da Surf Master e ele vai falar um pouquinho da surf para a gente, as novidades que aguardam o parque aí para o ano que vem, a expansão, que pretende atingir 35 mil pessoas por dia aqui no parque. É. O Termas dos Laranjais está inaugurando essa grande obra. Como é tradição nossa, inaugurar sempre uma grande obra por ano. Outras atividades também estão sendo inauguradas. Ano que vem, a previsão é que saia a Montanha Russa Aquática. Houve muitas mudanças no projeto. Nós não vamos usar o que comumente as pessoas usam, que é a esteira. Nós já vamos sair da parte de baixo da piscina, empurrando as pessoas para cima. É uma novidade. Vai ser o primeiro brinquedo desse gênero no Brasil. E a gente vai estar sempre se remodelando, sempre tentando trazer o que há de melhor do mundo para o Termas dos Laranjais. Agradecemos a todos vocês. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Com certeza. E parabéns aí pela obra, pelo parque. A cada vez se renovando e melhorando a convicção. Obrigadão. E Epifan, o primeiro? Epifan na pista. Entendi a pista. Se inscreva no canal Se inscreva no canal